Palavras de amor e amor 1. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. 2. O amor é um estado do ser. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que é a vida não manifesta que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas. A eterna vida única em nós e dentro de todas as criaturas.